Oi galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar Mulher do Roblox Quem não entendeu? Vocês vão ver o desenho agora Meu irmão tava jogando aqui Então gente, eu vou jogar Oi gente Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver Esse aqui Esse mesmo gente Eu gosto muito de jogar Mulher Só que eu não gravei pra vocês Eu vi e eu queria jogar Minha amiga achou Que eu pensei que só podia ir jogando computador Carregando dados Telefone Vamos ver o que faz Contrastado deste jogo Criar alguém se matar Bota, bota, bota Bota, bota Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, né gente Só Vou ver Todo mundo Todo mundo Quero saber nada fazendo aqui, gente Ai meu Deus, eu não fui Vai, meu Deus 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 Já tá todo mundo na sua frente Não é? Já tá todo mundo na sua frente Vai, vai 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 Vamos Vamos Ai, gente Voltei Voltei, gente Essa menina tá aqui, ó Vai, vai Toma, toma Toma Essa menina Viu Essa menina Viu? Essa menina Essa menina Essa menina Eita Já tem outra Já tem outra Tem outra Tem outra Corre 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 Eu tô torcendo para o seu assassino, gente. Mas se a pessoa for o xerife, aí já era. Já era, já era, já era. Porque o xerife aqui ganhou, viu? Gente, aqui tá cheio de onda. Aqui tá meio que isso pra cá. Ah, eu tenho um pouco de erva. Hoje eu tenho um ano. Esse aqui. Eita, eu tenho gente. Ai, meu Deus. Ai, tem gente aqui. Eu tô... Não vou sair daqui não, gente. Vou deixar de convidar algum amigo meu, que ninguém joga aqui, viu? Vamos ver aqui. Ei, meu amigo não aceitou minha amizade. Então, fica assim mesmo. Meu Deus. Não se para de fazer barulho, moeda. Eu tenho uma faca. Pego todas as moedas daqui. Eita. Ai, meu Deus. Eu já tinha 27 moedas. Eu já tinha 27 moedas. Não sei nem mexer no negócio. E tô falando... Essa etapa. Não... Eu dei o velho, gente. Cadê? Pera aí, gente Voltei, galera Se já está no banheiro, pode Misa Sai do menino Aí quando eu fico seguindo os outros Aí as pessoas acham que eu sou assassina Aí Ontem mesmo, acharam que eu era assassina É, gente Ah, assassina Eita, gente Ah, aquela já não é assassina Ai, gente, pera, gente Gente, eu fui assassina Gente Gente Eu não estou acreditando nisso Eu Eu Botei Caramba 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 Cara, gente Gente, gente, gente Olha aqui, gente Um moscano 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 Gente, como é que pega as pessoas aqui? Ó, ó. Não pode. Matei um. Vamos embora. Tira, né? Pra ninguém saber. Sou eu. Se o xerife me achar, já é. Mas eu entrei no jogo e já tô assim, né? Perdi. Perdi a coisa, gente. Que chato. Eita, esse é o xerife? Não. Não é o xerife. Gente, como é que... Aqui, gente. Essa foi o xerife, gente. Gente, agora eu não vou parar de jogar isso mais, né? Vamos ver, ó. Hoje eu não ando bem com o mundo, né? Gente, para aí, para aí, gente. Todo mundo daqui, ó. Gente, eu peguei. Ó, ó. Oi, xerife. Oi, xerife. Vamos falar com ela, né? Oi, xerife. Oi, xerife. Bárbara Tuber Oficial. Ela faz vídeo no YouTube. Oi, xerife. Oi, xerife. Bora, começou. Começou, começou, começou. Graças a Deus. E teu Deus. E a da... Eu acho que é aquela ali, rapaz. Bora embora, né? Eita, meu Deus. Quem é que tá aqui? Misericórdia. Sai de perto de mim, que eu não tô querendo brincadeira, viu, fia? Ó, gente, eu vou ficar no pause aqui. Eita, meu Deus. A menina tava com o negócio na mão, gente. Deixa eu te dizer, o que é isso? Ô, meu Deus, a bicha morreu. Ai. Oxi. Menino. Voltei, galera. Só quero coletar ovo em paz. Gente, gente. Misericórdia. Gente. Banana podre. Ô, gente. Ó, as pessoas ficam falando palavrão aqui. Esse aqui, ó. Voto nesse. Não sei nem qual é, mas voto nesse. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Eu queria que fosse aqui. Meu jogo tá bugado. Meu jogo tá bugado. Oi, moço. Meu jogo tá bugado. Cabelo de molho. Cabelo de molho rosé. Cabelo de molho rosé. Para de julgar, zapinha. Quero tomar uma peps. Eita. Vai, ó. Vai, ó. Pisa menos. Pisa menos. Calma assim, ó. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Ela vai ficar querendo. Tenho certeza. Vai falar. Vai ficar querendo. Ela vai falar isso, gente. Tenho certeza. Puxa. É, bananinha. Bananinha. Oxi. Do nada. Bonita, bonita, bonita. Cadê? Cadê? Ok, quando eu for assassina, eu vou ter quem mato primeiro. Aí quem eu matar primeiro, eu ganho a faca. Ok. Entendi. Foi nada. Vamos começar, né? Prico, 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 prico. E aí, fiá. Bora, mona. Bora, moninha. Bora, mona. Bora, mona. Ô, mona. Toma cuidado com as assassinas. Olha aqui, ó. Ô, mona. Mona. Ô, mona. Mona é cega, gente. Ô, mona. Eita, meu Deus. Essa menina fica soltando meu coração. Oi, meu gente. Ô, ovinha. Oi. Eu não... Eu não... Eita, meu Deus. Sai de perto de mim, rapaz. Ai, mas deu. Pra onde eu vou? Sai de perto de mim. Sai. Ai, meu Deus. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Eu queria ter um xerife, gente. Sai da frente. Ai, a banana veio até aqui. Ai, meu Deus. 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 Ô, eu queria ter um xerife uma vez só, cara. Mete a... Eita, meu Deus. Vitória. Não. Não mataram assassinos. Maria. Consegui encher minha cestinha. Meu Deus. Vitória de quem, rapaz? Ah, tá... Matando assassino. Ai, minha amiga. Eu não... Assassina. Por quê? Ai, sério. Seu cabelo... Seu cabelo... Deixa eu perguntar aqui. Você foi assassina? Você foi assassina? Tô perguntando isso. Vamos, querido. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Inocente. Para de rir, sua besta. Então, baira que vou me enfiar dentro dela privada. Gente, que privada. Ó, você não brinca com a minha cara, sua menina. Você também, bananinha. Se eu fosse... Se eu fosse... Se eu fosse assassina agora, já tinha matado umas dez pessoas... Dois pessoas... Pode sair, por favor. Gente... Que menina... Ai... Ai... Eu e... 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 Para de pegar os ovos, garota. Ó, sai daqui de perto de mim. Começa a cantar, mas depois eu paro porque eu fico... Eu fico... Eu sei lá. Não pega meus ovinhos. Bora, mono. Bora, mono. Começa, mono. Vai, monão. Eu, eu, eu. Bora, mono, não. Ai, gente. Alguém matou alguém aí, galera. Galera, galera. Ai, gente. Aqui fora, tem um mais. Ai, meu Deus. Sai de perto de mim. Ai, que boa. Sai. Ah, não, gente. Então, galera. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixa o like e se inscreve no canal. Por favor. Beijo. Fui até outro dia. Apertei no lugar errado. Isso acontece.